Olha, meus amigos... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Teria uma voz de comando Dentro dessa organização criminosa Exato Ele se auto-intitula conselheiro Da organização criminosa Então a gente pegou nessas anotações Essa confirmação, né? De ele ser o conselheiro Já que ele emanava ordens Para outros crimes violentos Como a prática de roubo e até mesmo De homicídios ou então de lesão corporal Obrigada pelas informações A gente acompanhou aqui que Essa prisão do Fernando Está envolvido, né? Envolve, na verdade, vários desdobramentos E a Polícia Civil continua Na investigação para saber Outras ligações que esse criminoso tem Outras ligações ilícitas Além do mandado que foi cumprido Ele também foi autuado Em flagrante por posse legal de arma de fogo Uso de documento falso E receptação Eu volto com você no estúdio Obrigado, Mara Agradeço aí o delegado pela atenção também Olha, gente Você imagina aí, não é? Conselheiro Conselheiro é aquele que dá conselho, não é? Imagina que tipo de conselho Esse indivíduo aí dá, não é? Imagina você coloca aí o seu filho Para receber conselho do indivíduo desse É conselho para matar É conselho para traficar É conselho para roubar Não é? É todo tipo de conselho Da pior qualidade que você possa imaginar E o Estado brasileiro ainda é muito complacente com esses caras Esses caras eram para ir para presídio E ficar dentro de um cubículo pequeno Completamente isolado Mas nós não conseguimos fazer isso Até contato com advogado não deveria ter contato físico Era para ser para aqueles vidros lá Como a gente vê em filme americano aí Sem nenhum contato Não é filmado, gravado o tempo todo Olha, é uma moleza para essa bandidagem Esses caras estão aí daqui a pouco Sai como saiu no Rio de Janeiro agora Pela porta da frente Com o Alvará falso É brincadeira? Esse é o retrato desse país Que eu não sei verdadeiramente Onde é que a gente vai parar Com o tipo de política que nós temos aí Espalhado por todo esse país É uma vergonha completa e absoluta Olha, gente Eu vou me acalmar um pouquinho aqui agora Porque tem hora que vem a voz da indignação mesmo A gente tenta falar o que o povo sente no coração E passa para a gente através das redes sociais Eu vou me acalmar agora um pouquinho Porque o Evaldo Costa